Música Vânia Debs está entre os cinco mais importantes profissionais da montagem no Brasil. Começou a trabalhar na Itália, onde fez mestrado. De volta ao país, concluiu o doutorado em cinema, onde se torna professora. Primeiro longa montado por Vânia é Baile Perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira. Ela é considerada a madrinha do cinema pernambucano. No seu currículo estão filmes como Duval Discos, Ardo Mouve, Deserto Feliz, Nome Próprio e Filme Fobia. Vânia Debs é a nossa entrevistada de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Vânia Debs, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Vânia, como surge o seu interesse pela montagem, ser uma montadora de filmes? Olha, na verdade, aconteceu o seguinte, eu fui para a Itália, eu me formei aqui, mas eu me formei na época da ditadura. Então, naquele período, o curso de cinema foi fechado, eu fiz FAAP, eu fui aluna, inclusive, do Herzog, mas eu já tinha interesse em estudar cinema. E logo depois eu fui para a Itália com o meu marido, a gente foi fazer cursos de pós-graduação lá. Eu tentei fazer o Centro Experimental em Roma, que é ligado a Tinetità, e nesse período estava fechado o curso, por questões políticas na Itália e tal. De lá, nós fomos para Milão, e em Milão eu comecei a fazer um curso de pós-graduação, que, na verdade, era quase que um resumo do curso que eu tinha, que eu havia feito aqui. E durante o curso, eu tive a oportunidade de entrar em contato, nós fizemos curtas, metragens e tal, e tive a oportunidade de entrar em contato com a montagem. Naquele período, era ainda feito em moviola, aquela máquina grande, pesada. Tinha que ter braço, né? Exatamente, enorme. O filme colocar lá. Mas era uma experiência quase sempre feita por mulheres, porque o trabalho em moviola, naquele período, havia um grande número de montadoras. Por que dizia-se que era quase uma operação de corte e costura? Porque a gente lidava fisicamente com o filme, com uma cópia do filme, na verdade. O copião é uma cópia do filme. E ele era físico, tinha aqueles rolos enormes, e a gente tinha que colocar o rolo, olhar cena por cena, plano por plano, separar, cortar, emendar. A gente emendava com durex e tal. Serzir, então, né? Exatamente. Era realmente uma operação de corte e costura. E poucas pessoas no curso se interessaram pela montagem, exatamente por ser um trabalho muito laborioso, né? Que exige paciência, delicadeza e tal. Eu fui uma das poucas que me interessei, e comecei a montar os curtas que a gente fazia ali. E, perdão, a montagem era uma das opções que tinha dentro do curso? Era uma das opções, é. Você podia fotografar, fazer som, dirigir, etc. Mas eu quis, na verdade, as opções, nós não tínhamos um grande número de experiências lá. Nós fizemos só dois curtas-metragens. E eu acabei montando os dois. E depois me tornei assistente do próprio professor de montagem. Então, a partir dali, eu fui me interessando e gostei do trabalho, do meu viola e tal. O que te atrai na montagem, nesse momento? O que é que te desperta interesse? Olha, eu que me atrai à montagem, eu considero uma fase extremamente importante dentro do processo de realização de um filme, né? Quer dizer, não sou só eu que digo, os grandes teóricos, isso vem já desde o cinema russo e tal. Eisenstein. Eisenstein descobriu o poder da montagem, né? Porque o filme, na verdade, até ele chegar no processo de montagem, ele é praticamente virtual. Porque a gente tem uma história que é pensada e escrita num papel, né? Que é o roteiro. Depois disso, você tem a fase de pré-produção, onde você reúne todos os elementos para a filmagem. Você filma aquela história de uma forma completamente irregular, não é linear, porque responde à necessidade de produção, de calendário de elenco e tudo isso. E durante o período da montagem, é o momento onde você realmente vai construir o filme. É neste momento em que você vê surgir aquela história que foi pensada no roteiro e que você começa a construir lentamente, cena por cena, escolhendo, organizando o material num primeiro momento, de acordo com o roteiro. Depois você tem que escolher os melhores takes, né? Que foram filmados. E a partir daí, você vai construindo essa narrativa, né? Você constrói um tempo e um espaço completamente original, né? Que, na verdade, muitas vezes quase não tem relação com a própria realidade aonde foi filmado, né? É uma coisa em si que nasce, que brota dentro daquele material e naquele filme, né? Você tem uma tese de doutoramento que é sobre o curta-metragem. Isso. De que ponto que você averiguou nesse doutoramento que o curta-metragem acaba sendo importante na produção dessa safra de cinema brasileiro? Onde que ela interfere? Ela ajuda a florescer. Não só como desenvolvimento de linguagem, mas como também, vamos dizer, desenvolvimento de maestria, né? De criação. Olha, eu fiz essa tese em 89, se não me engano. E eu passei os anos 80 toda estudando, fazendo doutorado aqui, lá na USP, né? E eu desenvolvi essa tese, essa pesquisa, porque durante os anos 80 eu trabalhei muito com o curta-metragem. Quando eu voltei da Itália, eu achei que, eu sentia que o que tinha de mais inovador no Brasil era o curta-metragem. E tinha um desenvolvimento enorme. Se produzia vários curtas, não tanto como agora, mas já naquela época nós tínhamos uma produção bem significativa, né? Foi ali que foram surgindo os grandes cineastas que estão aí atuando hoje, né? E eu sempre achei que o curta-metragem, por ser o início de uma carreira sempre feito por pessoas muito jovens e tal, ele tem um caráter inovador muito interessante. E eu também, naquela época, era também muito jovem e achava que a minha praia era curta-metragem e fiz vários curtas nesse período, né? Trabalhei muito com o Wilson Barros, o grande diretor, nosso professor de direção lá na USP, e a gente tinha esse estímulo, né? Com o curta e tal. Eu acho que o curta serviu como laboratório realmente para esses cineastas todos que a gente convive hoje e que são pessoas muito interessantes, né? Ele tem essa característica de você poder iniciar a sua atividade, né? Com um orçamento menor, com um tempo narrativo menor e que você consegue dar conta de articular todos esses elementos, né? E acho que o curta no Brasil acaba sendo sempre onde a gente descobre os novos cineastas. Você viu o caso do Esmir, por exemplo. Nós temos lá no curso de cinema, onde eu dou aula até hoje, vários ex-alunos que estão no mercado hoje, fazendo já, alguns iniciando o seu primeiro longa-metragem, e que começaram fazendo o curta lá, né? E o curta neste é uma porta de entrada e uma porta de entrada exatamente para esse laboratório de linguagem, né? Que me agrada muito. O fato de estar na universidade e tal, a gente incentiva muito que eles façam essa experiência nesse período da vida deles, quando estão lidando com um orçamento muito menor, né? Se bem que hoje em dia um curta nem é tão pouco assim, né? Se a gente pensar que um curta-metragem custa em torno de 250, 300 mil reais, nem é bastante coisa, né? E eu acho que nos anos 80, o cinema se profissionalizou muito no Brasil com o curta-metragem. Então eu faço uma análise, por exemplo, dos primeiros filmes que eu montei, eu montava com poucas pistas de som, uma pista de música, e a coisa foi ficando complexa, complexa, exatamente na área de som, principalmente por causa da descoberta do som digital, né? E aí grandes mixagens, grandes estúdios, a coisa foi se desenvolvendo, que infelizmente no começo dos anos 90 nós tivemos o golpe do Collor, né? Que acabou um pouco com toda a atividade cinematográfica, mas que depois, logo ali, em 95, 96, já começa a retomada, né? Maracatu não é só brincadeira. Maracatu é o grito do índio, do escravo. O grito que sai daqui de dentro contra as maldades do homem branco. Maracatu também é guerra! Você, sendo professora, deve notar algumas tendências nas suas turmas. Por exemplo, hoje em dia, em relação ao passado, há cinco anos, dez anos, o que você percebe? Digo assim, no sentido que, como você disse, o cinema brasileiro se profissionalizou bastante nesses últimos anos, principalmente dentro da chamada retomada. E se busca cada vez, se vê hoje uma tônica de se buscar cada vez um cinema de público. Não, embora tenha sido abandonado jamais a ideia de cinema de autor. Mas, hoje, se discute, por conta, acho que, basicamente, do financiamento público da filmografia brasileira. A questão de plateia se torna uma questão recorrente nas conversas, nas cobranças. O que você tem notado isso dentro das suas turmas? Olha, eu tenho notado o seguinte, até pouco, até dez anos atrás, nós tínhamos quase que só alunos interessados no estilo de cinema de autor, né? Que adorava Glauber, Godard, e que ainda o cinema novo, o caia de cinema, ainda eram as grandes referências para esses meninos. Hoje, com o advento, com a popularização e a diversificação da produção da televisão, eu tenho visto que a televisão, essas séries televisivas, têm dado uma influência enorme para eles. Então, em geral, hoje, a gente tem dois aspectos que influenciam muito a produção deles, que são essas séries e, por outro lado, essa produção para a internet. Essa linguagem muito de comédia misturada com drama existencial, eles se atraem muito para isso. Mas tem sempre aquele grupo ainda ligado a um cinema mais independente, um cinema mais autoral, né? Isso, sem dúvida. Eu brinco um pouco que eles sentam, inclusive, separados na classe. Tem sempre um lado do cinema de autor, eles se chamam Spielberg e Godard, né? Olha, ali é um caso em que a música ganha uma dimensão dramática, né? Eu diria que ela contribui para a narração da história que está sendo contada. Quando você começa a trabalhar com essa turma do Novo Cinema Pernambucano, ainda nos curtas, você já sente que eles estão trazendo uma temática diferente, um olhar diferenciado sobre a realidade nordestina, quer dizer, um olhar mais pop, como a gente acaba caracterizando essa turma? Olha, o que eu sinto é que eles são muito irreverentes. Eles são sempre muito irreverentes. Isso eu acho muito saudável. É você olhar para a cultura não como uma coisa imobilizada, que você tem sempre que fazer reverência só e ponto final, né? Eles têm essa tendência. E isso se prolonga, porque os novos cineastas que apareceram agora, continuam essa trajetória, né? Continuam com essa irreverência. O que eu acho é que eles são muito, além de inteligentes, eles são, em geral, muito ocultos. Não sei se você... Assim, na nossa atividade, nem sempre os cineastas vão muito ao cinema. É uma coisa muito curiosa. Mas eles não. Eles frequentam, eles sabem dos novos cineastas. Eles adoram tudo que, vamos dizer, o chamado cinema independente dos anos 80, 70, 80, europeu, americano. Eles se debruçam, estudam. É uma coisa muito bacana. E tem essa inquietação, né? De fazer alguma coisa lá, porque há muitos anos a atividade cinematográfica não acontecia, né? E tem uma outra característica. Eu acho que, ao contrário de nós aqui no Sul, que somos um pouco estanques, né? As pessoas produzem as coisas muito na sua produtora, no seu mundinho. Eles não. Eu acho que, exatamente pela precariedade dos meios de produção, eles se agrupam. Você vê que a maior parte dos roteiros, um trabalha no roteiro do outro, o outro trabalha no roteiro do outro, dá para ele ler, mostra o filme no momento na fase de montagem, tem um intercâmbio enorme de atores. Então, realmente é um grupo que tem as suas afinidades, embora cada um tenha as suas características separadas, né? Eu acho que é o cinema de cada um deles e é completamente diferente, né? Eu afirmei que não queria saber de vocês e com o carinho, com os ondas da rodagem. Tu sabe o que é que eu faço com os testes que me trazem essa desconfiança. Tu sabe? A montagem do seu primeiro longa, conhecido justamente com o Balho Perfumado, do Lírio e do Paulo. Como que foi montar esse filme? O que que esse filme trouxe para você? Tanto não só do ponto de vista temático, como desafio de montagem, já que era o seu primeiro longa. Olha, o processo de montagem do baile foi muito divertido. Por dois motivos. Primeiro, que eles estavam muito contentes com o material. Desde que ele, quando eu via o material sendo revelado aqui no laboratório, eu fiquei extremamente surpresa, porque eu não esperava que o filme houvesse aquele nível, de realização, porque eu sabia das dificuldades. Eu digo sempre a eles que eles tiraram o filme de pedra, porque realmente eles tinham pouquíssimos meios para fazer o baile. E eu vi as imagens e eu fiquei encantada, deslumbrada com a imagem. E montador, eles sempre são muito respeitosos, da minha opinião, porque eles acham que eu sou muito crítica. Então, se eu dizia que estava tudo lindo, maravilhoso, eles ficaram muito contentes. E tinha um outro aspecto que fazia com que a gente ficasse muito feliz, que era o surgimento do Chico Sainz da Nação Zumbi. Porque foi no baile, exatamente no período de montagem do baile, que o Chico estourou. O Chico tinha já preparado esse primeiro CD, o primeiro CD dele, e cujas músicas ele já havia cedido para o baile perfumado. Qual que é a importância da música nessa narrativa, Vânia? Porque você tem ali momentos que a música acaba sendo ela própria, o fio condutor. O tom da narrativa é dado para ela. Exatamente. Olha, ali é um caso em que a música ganha uma dimensão dramática. Eu diria que ela contribui para a narração da história que está sendo contada. Ela não é apenas uma trilha que ilustra imagens, né? Não, ela tem uma força, e exatamente porque é Chico Sainz, você vê aquelas panorâmicas que você tem no raso da Catarina ali, naquele lago todo, com aquela música potente, com aquela batida atrás. Com essa bomba de fundo. Aquilo você tem vontade de voar com a câmera e entrar, penetrar naquele lugar, né? Conhecer aquele lugar e tal. Então eu acho que ela dá uma densidade, ela contribui muito. narrativamente e dramaticamente falado, né? Eu acho fundamental. Esse filme, Baile Perfumado, ele é um filme ágil. Mas ao contrário dos outros, de boa parte dos filmes que acontecem quando se fala de filme ágil, ele não é clipado, certo? Ele é um filme ágil sem ter essa interrupção neurótica do clipe. Como é que você fez esse jogo entre... Essa alternância, né? Olha, na verdade, isso é uma coisa... Os momentos mais ágeis e tal, é um momento muito lírio no filme, né? E eu também, eu já havia montado o videoclipe antes e tal, a gente queria trazer, dar uma linguagem um pouco mais contemporânea e moderna pro filme, né? Porque essa coisa de cangaço, de Nordeste, já naquele momento, pra eles também não é muito legal essa coisa de falar que, ah, Nordeste, é só fome. Eles queriam mostrar um Nordeste verde, você vê que tem muita água e ali, realmente, aquela região que eles filmaram é muito bacana, né? E o que, assim, na verdade, esse material já chegou pra mim, eu não tinha outra alternativa a não ser corresponder e tentar fazer da melhor forma possível aquilo que eles já tinham previsto ali durante a filmagem. É lógico que aí, os três juntos, com aquela música do Chico Sainz, acabava incentivando também a fazer essa fragmentação, né, de alguns momentos. Mas acontece que tinha uma história a ser contada, uma história muito densa, uma história que deveria passar por vários segmentos, porque você tem ali o Padrinho Cício, você tem o Lampião, você tem os fazendeiros, você tem o cineasta que tá vendendo, tá também filmando, fazendo a filmagem dele. Então você tem alguns segmentos narrativos, né? No final, eu me lembro que a gente, inclusive, modificou a estrutura toda, quase toda, que tava pensada pelo roteiro do Hiltinho, né, o Hilton Laceada, ele que foi o roteirista, que tem diálogos primorosos, eu não sei se você sabe, mas ele fez uma pesquisa enorme de campo pra saber como é que as pessoas falavam naquele período, pra ele escrever os diálogos de acordo com o linguajar daquela época. E foi exatamente pra gente ter essa dinâmica, né, mais bem distribuída durante o filme, né? E como é muito agradável trabalhar com eles, a gente tem uma afinidade muito grande, as coisas acabam ficando um pouco fáceis, né? Às vezes tem um atritozinho aqui, outro ali, mas transcorre realmente muito fácil, sabe? Nunca chega no risca-faca, né? Não, não chega. Às vezes até quase chega lá. Mas como a gente tem uma intimidade muito grande, são muitos anos, a gente acaba, sempre acaba numa cervejinha no final do dia. Fui arrodeando, fui arrodeando. Cheguei daqui pra ali com o meu punhal na mão, mas dei um grito. O cabra teve um medo, que caiu por cima das férias e deu. Mas a vinha do homem ficou nojeira. Mas eu me ri tanto, quase não conseguia sangrar o pé. Como que foi voltar a trabalhar com o Lírio no Árido Movie? Na verdade, o Árido me deu mais trabalho pra cortar coisas do que o próprio Bairro Perfumado. Mas por quê? Porque o Lírio, acho que ele demorou muito pra filmar. E o grande problema pra montador são primeiros cineastas de primeiro filme, porque em geral eles se apegam muito ao material. Demora muito pra conseguir filmar o projeto, etc e tal. Quando ele filma, ele acaba achando que aquilo ali é tudo maravilhoso, entendeu? Então fica difícil cortar o material. É o meu cidadão Kane, né? É, exatamente. E ali nós tínhamos uma narrativa. O primeiro corte deu duas horas e quarenta minutos do Árido Movie. E acabou ficando com uma hora e cinquenta. Então, e foi realmente difícil a gente ir caindo e chegando a essa uma hora e cinquenta minutos, entendeu? Foi um processo que eu montei no Rio, porque a produtora do Murilo era lá. E eu ficava, montei durante dois meses, voltava, passava um tempo em São Paulo, voltava, dava um outro corte e tal. Veja, dona Carmo, eu só vim aqui pela minha família, pelo que ela tá passando, pela senhora, mas eu não tenho nada a ver com isso. Seu pai morreu. Mataram ele como se mata um cachorro. E você diz que não tem nada a ver com isso? Veja, quando seu avô morreu, seu pai é que dizia que tomava conta. Seu pai é que mandava. Você não é melhor do que ninguém, Jonas. Só porque sua mãe lhe tira daqui, não tem nada com isso. Agora, é um filme difícil de montar, não é, Vânia? Porque ele tem, vamos dizer assim, núcleos, vários núcleos de personagens. E você tem que colocar esse pessoal, esses grupos, como se fossem engrenagens. Como é que dá pra resolver isso? Olha, ele tem uma coisa muito, você falou, em montagem a gente diz que é uma montagem paralela. Nós temos essa montagem paralela de várias coisas acontecendo. Nós temos vários núcleos dramáticos e que eu deveria manter, fazer caminhar a narrativa e a ação toda desses vários núcleos alternando de um pra outro. Isso é uma coisa relativamente complexa. Eu fiz várias tentativas, voltamos e sempre observando. O que é interessante é que o Lírio é uma pessoa que entende, hoje em dia ele entende muito de montagem. Você vê os longas dele, que ele monta os documentários com o Maíra e tal, que tem uma complexidade de estrutura e de montagem, eu acho relativamente muito interessante. E ele ajuda muito durante esse processo, ele dá ótimas ideias, ele é uma pessoa muito criativa e ele às vezes quer radicalizar, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e não sei o quê. Então é muito agradável porque você, o processo criativo é muito intenso com ele, sabe? O trabalho com ele. Mas, assim, eu trabalho sempre com ele um tempo longo, sozinho, e aí ele vem, geralmente no final da tarde, e aí a gente começa a bater bola, bater bola e a coisa vai se estendendo, entendeu? Mas essa montagem paralela ali é uma, talvez seja, é a mais complexa que eu já fiz até hoje, né? Carburas! Eu já senti que tu é profissa, né, velho? Agora estraliza esse baseado aí, meu irmão. Passa a bola, né, Renato Gaúcho? Fique com esse, seu frango. Que eu tenho o meu aqui, que é um pouquinho maior só. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, esse filme não te deu trabalho nenhum, porque ele é todo em plano sequência, você não teve trabalho nenhum, né? Ao contrário, você sabe que filmes em plano sequência dão um trabalho enorme. Ah, gente, vocês já dormiram demais por hoje, menina? Eu? Foi tudo que passou a noite, ele fazendo dois boquetes e o frango assado? É que puta, só tem dinheiro quando acorda. Esqueceu que hoje é dia de pagamento, é? O Deserto Feliz, do Paulo Caldas. É. O que que determina o ritmo dessa montagem? Olha, O Deserto Feliz foi um filme que nós transformamos completamente na edição, na montagem. Porque nós resolvemos, com o material que a gente tinha, tinha algumas coisas que a gente não gostava. Nós tínhamos uma atriz que era uma menina muito novinha, e muito, foi a primeira experiência dela com o filme. Então, tinha diálogos muito complexos e que acabaram não resultando tão bem. Então, o que nós, nós vimos que as imagens tinham uma expressividade muito grande. E resolvemos ir cortando os diálogos, não só por isso, mas também porque achamos que o filme precisaria ser mais silencioso. E resolvemos fazer o filme como se fosse da cabeça da atriz, entendeu? Então, nós temos aquela primeira sequência que, na verdade, era o final do filme. E que a gente, tivemos a ideia de pegar esse final, colocar no início, para que aquela história toda poder ser contada, talvez, como um sonho dela ou como uma coisa que aconteceu realmente, entendeu? Teve algum outro filme desses, dos que você já fez, onde que o material que chegou para você tinha um tal grau de problemas que foi obrigado a se remontar diferente do que o roteiro previa? No caso de Alice, por exemplo, nós tivemos um grande problema com o final do filme, né? Porque foi pensado um final que acabou não resultando, ele voltou, refilmou, a gente reescreveu o roteiro do final, ele acabou refilmando, aquilo também acabou não resultando e nós tivemos que encontrar um outro final, entendeu? Mas ali foram problemas vários, né? De equipamento, na hora o equipamento, a pan, o traveling não ficou tão bom, da outra vez não tinha continuidade com o material anterior, a representação não estava muito bem. Enfim, a cada momento, isso é normal, eu acho que isso faz parte do fazer cinema, né? A cada hora você vai encontrar um tipo de dificuldade, né? E qual foi a solução? Você, nesse momento, quer revoltar, filmar, ou você dá para resolver a dinamiza? Olha, a solução é, muitas vezes o material dá para resolver, né? Muitas vezes o material dá. Eu costumo dizer que os finais de filmes brasileiros são quase sempre muito problemáticos, né? Não acaba sendo, eu acho que o cinema brasileiro, eu tenho uma opinião muito particular, eu acho que ele começa, filmes brasileiros começam sempre muito bem, ele se desenvolve bem, e ali da metade, no último terço, acaba que as coisas... É lógico que não são todos, né? Mas, enfim, uma grande maioria, né? E aí você tem que se virar para fazer esses finais funcionarem, né? Porque o final do filme é uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que o final, você, é a sensação que fica para o espectador. É o começo e o final, né, dizem, né? É, é o final que fica para o espectador. E mesmo que ele seja em aberto, é preciso que ele seja conclusivo na sua maneira de encaminhar o final para o espectador. O espectador também não pode sair de lá e dizendo, como os italianos dizem, né? E a Lora, a coisa voidira, né? O que que quer dizer, né, este filme, né? Então, eu me lembro, por exemplo, do final do Valdiscos. Ela voltou, refilmou, refilmou, me parece que, se não me engano, 12 takes do final para a gente acabar ficando com algum take, com um plano que tinha sido filmado inicialmente, entendeu? Então, os finais são sempre muito complexos, né? É preciso, às vezes, voltar a filmar para completar o material, né? No filme do Valdiscos, que é um filme da Ana Mulaerte, onde você tem um cenário bem definido. São Paulo, determinada época, um determinado bairro. O que que sugere para você o ritmo? É o material que vem da montagem? Perdão, para a montagem? Ou é a sugestão do roteiro? Olha, sem dúvida, é o material que vem para a montagem, né? Porque o Durval, ele foi filmado a maior parte, o tempo todo, em plano sequência. O plano sequência, a gente diz que é uma coisa muito ingrata para o montador. Por quê? O plano sequência, para quem não conhece, são várias ações sem corte, né? Dentro de um mesmo plano. A câmera acompanha, por exemplo, o personagem, o personagem vai para a cozinha, volta, faz uma coisa, faz outra coisa. Tudo aquilo está previsto no roteiro. E isso é uma questão de estilo do diretor. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, esse filme não te deu trabalho nenhum, porque ele é todo em plano sequência, você não teve trabalho nenhum, né? Ao contrário, você sabe que filmes em plano sequência dão um trabalho enorme, porque muitas vezes você não... A metade, por exemplo, do plano sequência não funciona, e você tem que achar um ponto de corte e achar uma emenda ali que seja bacana, e que, né, e não seja uma emenda bem feita, né, com o plano seguinte. Então, foi um filme bem trabalhoso, mesmo porque ele tem... A gente sempre chamava com a Ana que ele tem um lado A e um lado B, né? Um primeiro lado, que é um lado completamente realista, que você acredita naquela história da menininha e etc e tal, e de repente o filme vira aquela loucura, né? Surreal, completo. Surreal, completo, com aquele cavalo entrando e etc. A montagem... Embora ela não veja nada de surreal. Exatamente, exatamente. Ela não vê nada de surreal, um cavalo branco... Normal, acho normal. Passando no meio da sala, né? Pois é. Mas, enfim, então a gente tinha... A montagem tinha que responder a isso, né? Esse lado A, o chamado lado A, o lado B, né, do filme. E acho que no final acabamos conseguindo, né? Depois de... Ali também tinha a música, que era extremamente importante, músicas lindas, maravilhosas, que acabou dando um trabalho muito grande por causa dos direitos autorais, né? Nós ficamos meses trocando as músicas, porque as viúvas dos donos, enfim, dos autores e etc. não concordavam e tal. Mas tem uma trilha sonora maravilhosa e tudo, né? Eu adoro do Valdisco, acho uma das grandes coisas. Eu já vi de atores a reclamação de que eles deram, durante a interpretação deles, algum tempo, entre uma palavra e outra, uma frase. E o montador, pá, cortou. Transformando ele no Michael Jackson, quando ele estava mais para o relógio de cuco, e não o relógio digital. Por que isso acontece? Por que essa mania? Isso é constante. Da fragmentação. Da fragmentação e dessa interrupção, né? Da necessidade das coisas serem pá, pum, quando é uma valsa e não um rap. Exatamente. Olha, essa pergunta é ótima. Porque eu acho que o problema todo é que a nossa atividade foi um pouco banalizada com o advento do digital. Isso significa que, hoje, praticamente, todo mundo que trabalha com cinema diz que monta, que edita. Tem vários diretores que chegam para mim e dizem olha, porque você sabe, eu edito também, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que isso é por causa do bendito do equipamento que você vai lá, no teclado, você dá um clique e você faz o corte, né? Eu acho que isso acabou trazendo uma pouca consciência do valor do corte, né? Do momento exato do corte. Uma das coisas que eu mais insisto com meus alunos é exatamente esse. Eu acho que tem um certo frenesi, né? Um complexo de videoclipe de... Pra toda hora tá cortando. As pessoas não têm paciência, né? Isso junto com o grande fluxo de imagens que a gente tem hoje em dia também tem uma leitura muito rápida. As pessoas, hoje, sabem ler uma imagem muito rapidamente, né? E esses tais pseudo-editores, que eu chamo, acabam não entendendo muito de dramaturgia. Porque o editor, o montador, tem que, basicamente, ele tem que saber as regrinhas todas e tem que entender como é que o drama se constrói, como é que os conflitos se constroem. E que existe um tempo interno do ator que precisa ser respeitado. Que neste tempo interno existe uma ação. E que a ação não é uma ação exterior, né? Então, tem dois tipos de ação. Eu sempre digo pra eles que é preciso respeitar essa ação interior. O tempo interior de cada personagem, né? Você vê, eu tenho alguns exemplos, eu passo muito o poderoso chefão 3. Ali você tem sequências maravilhosas. Você tem sequências de tiro, de ação, né? De matanças e etc e tal. Mas você tem sequências maravilhosas de três ou quatro personagens conversando. E que a sequência toda é construída quase, não começa levemente e aí o drama vai se construindo, se construindo e adquire e tem um ápice, né? No final da sequência. E que tudo isso respeitando os tempos que foram colocados ali, né? Porque o cinema americano é primoroso nessa construção, né? Nessa construção temporal dos dramas, né? Eu acho que eles são principalmente esses cineastas mais modernos, né? Coppola, Escocesi e tal, né? Eu vou ir ver esse cardinal Lambetto e ver se nós podemos trabalhar as coisas de uma forma civilizada. Você honra os seus concordos. Mas essas pessoas que você está lidando com são cruz. Eu não tenho honra. Minha palavra é legal. Eu acho que existe o momento do corte. Não é nenhum fotograma a menos, nenhum fotograma a mais. É possível que aquele momento não seja o totalmente ideal. Mas ele tem que ser o melhor para aquele momento. Entendeu? Então é isso que eu tento fazer com que eles saibam, adquirem essa prática. Na mauviola, isso para nós era muito fácil. Quer dizer, a gente, quem trabalhava na mauviola praticamente desenvolvia esse olhar. Porque a mauviola implicava um corte. Para fazer um corte, a gente demorava mais ou menos de 10 a 15 minutos. Porque você tinha que marcar o lugar com lápis, você tinha que puxar o filme, cortar, tirar o pedaço que não valia, emendar os dois pedaços bons, fazer isso na imagem, fazer isso nas outras pistas de som. E o diretor ficava ali, quietinho do teu lado, observando você fazer. Como dava muito trabalho, a gente foi desenvolvendo um olhar para saber que aquele ponto era normalmente o ponto melhor de cortar. Para não ter que voltar o trabalho todo e acrescentar um fotograma a mais ou cortar um fotograma a menos. Entendeu? Então muita gente me chama para montar os filmes, porque diz, olha, eu prefiro montar com uma pessoa que tenha tido experiência com uma viola. Porque, em geral, é uma pessoa que, primeiro, entende mais de dramaturgia e sabe respeitar esses tempos do ator. Entendeu? Jonas, faltam cinco minutos. Jonas, faltam cinco minutos. Tem coisa que a gente faz porque ele está querendo. Outra gente faz mesmo sem querer. significa que o montador que nasceu com o digital falta a ele uma certa, vamos dizer, uma certa compreensão de tempo que o montador vindo da moviola... Talvez seja. Isso, na verdade, a gente não pode generalizar, não são todos, mas eu diria que é uma boa parte desses montadores atuais, eu diria. E o que pode, o que precisa, na verdade, é isso, é não se satisfazer com uma coisa mediana. É tentar sempre extrair o máximo do material que você tem. Vânia, você montou também como fazer um filme de amor, do Toreiro. Como que é montar uma comédia? Qual que é a diferença entre a montagem de uma comédia e um filme, por exemplo... Um drama, né? Um drama como o caso de Alice. Olha, é completamente diferente. E eu devo te dizer que eu tive que voltar aos meus ídolos, Billy Wyder, etc., para dar uma olhada e aprender um pouco o que é montar uma comédia. E eu nem sei se eu sei muito bem montar uma comédia ainda. Eu acho que eu gostaria de montar mais comédias para entender, porque a comédia, ao contrário do que todo mundo diz, eu acho que é um gênero complicadíssimo. tanto na parte de direção quanto na parte de edição, né? Eu acho que a comédia tem uns tempos e uma articulação entre os planos completamente diferente de um drama. Eu não sei se é porque a gente está acostumado já a ver dramas na tela, eu gosto muito de assistir esse tipo de filme, então eu acho que o olhar da gente também já está um pouco habituado para isso. mas a articulação das situações na comédia ela é completamente diferente. Você tem que prever a gag, você tem que dar o tempo da gag, muitas vezes você tem que responder com uma outra gag, então isso tudo é uma coisa que na verdade não é muito fácil. E nós não temos grandes diretores de comédia, eu acho, porque é um gênero que foi sempre desprezado pelos cineastas brasileiros, foi visto como menor na verdade, então a gente nem tem muita oportunidade de praticar a comédia, a não ser na televisão que é uma situação já completamente diferente, porque tem uma agilidade, tem que ter uma resposta muito mais rápida do que essa coisa mais madura do cinema com os tempos mais largos e tal. É que você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, não ia-á, não ia-ô. Laura, é, eu quero te dizer que deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro. Nome próprio do Murilo Salles, eu li que, na época, era um filme, deu duas horas e cinquenta, uma das montagens suas, e foi dificílimo você chegar no tempo que o filme ficou, que ficou uma hora e quarenta, algo em torno disso. Nesse caso, nome próprio, como que é fazer esse enxugamento, qual que é a postura de um montador e do pobre do diretor para se chegar nesse tempo industrial, que o cinema hoje tem uma hora e quarenta, uma hora e trinta, uma hora e cinquenta, esse tanto. Olha, o nome próprio foi talvez, eu acho que um dos filmes mais difíceis, dos processos mais difíceis que eu passei. Porque o filme, ele já no roteiro, no roteiro, ele era um roteiro muito grande. O primeiro corte, na verdade, deu quatro horas e vinte. Então, a história como roteiro, como estava contada no roteiro, ela tinha quatro horas e vinte. e primeiro, não tinha muito material, porque foi o primeiro, talvez seja o primeiro filme no Brasil totalmente digital, que nem cópia em película foi feita no final, acabou finalizando em digital mesmo. E por que foi filmada em digital? E por que o processo de trabalho do Murilo com a Leandra, que é uma coisa maravilhosa no filme, foi um processo de laboratório, e eles se estenderam muito. Então, tinha muito material. Tinha sessenta e cinco horas de material. E é... Sessenta e cinco horas. Sessenta e cinco horas. Bastante coisa para um filme de ficção, né? Bastante coisa, exatamente. Eu tive uma montadora assistente, que é uma menina que foi minha ex-aluna, maravilhosa, e que fez todo esse trabalho inicial para mim. Ela se chama Silvia Hayashi. É uma pessoa ótima. É uma japonesa, que tem uma paciência enorme, e ela sentou com o Murilo e ficou separando com o Murilo os momentos melhores e tal. Então, eu peguei o filme e já tinha umas seis horas de material. E daí, eu fui contar a história, a gente fechou em quatro horas e vinte. Dali, a gente foi abaixando, foi tirando, porque quatro horas e vinte, ele me dizia assim, Vani, olha, eu não me preocupo se o filme ficar com três horas no final. Negociando. Ele já entrou na mesa com esse blefe, né? Exatamente. Eu comecei a trabalhar com ele falando isso. E ele... E eu disse, Bom, tá bom, tudo bem, né? Você vai conseguir distribuir um filme de três horas no Brasil? Quero só ver, né? Ele, vamos lá, o filme tem que ter o tempo dele e tal. Tem sempre esse discurso, né? Porque, na verdade, é isso mesmo. Os filmes, eles têm um tempo interno que é preciso respeitar, né? Quando você assiste o filme... Hoje em dia tem vários filmes assim. Você assiste e você vê que o filme tem dez minutos a mais, tem um... Não é? É frequente isso, a gente. Na hora. Na hora você sente, né? Olha, ali pode reduzir, isso tá um pouco demais e tal, né? Então a gente foi trabalhando. Demorei seis meses montando o nome próprio. E o Murilo ficava sempre me ameaçando dizendo o seguinte, Você não pense você que você vai ficar com toda essa liberdade no final do filme, não, viu? Eu vou discutir corte por corte com você e não sei o quê, né? Porque o Murilo é uma pessoa que, é lógico, tem uma carreira enorme, já fez vários filmes e acho que ele nunca tinha... Talvez, não sei o que é, mas acho que ele não esperava que eu fosse uma pessoa tão cheia de opiniões, entendeu? E ele... A gente ficava horas discutindo. Ele queria que eu convencesse ele por A mais B que tinha que tirar tal sequência, etc. No fim, eu acabei fazendo uma edição do roteiro. ele coloca, ele tem meu nome no letreiro inicial, como editora de roteiro. Porque eu acabei tendo que transformar aquela história de 4h20 para 2h20. E aí, depois de 2h20 para 1h50 que o filme ficou, realmente foi quase uma guerra. Eu sou o editor da Rota & Sexy. Temos uma pauta bacana. As 10 gatas mais sexy da internet brasileira. Eu vi umas fotos suas que andaram circulando um tempo e pensei, por que eu não ganho dinheiro com isso? Quanto? Com licença. Já escolhi ele. Posso ajudá-los? Não, ainda não. Eu vou passar para a vodka. Traz uma garrafa. Vânia, vamos falar do Filmefobia, do Kiko Goifman. Oh, Filmefobia. O Kiko tinha grande receio de que os filmes dele fossem montados por montadores. O profissional montador. Ah, ele te contou isso, né? Agora, ele faz isso com o Filmefobia, dá o filme para você montar. E que é um filme completamente diferente do que se tem por aí. Completamente louco, né? Vamos falar sinceramente, né? Agora, como que foi estruturar esse filme? Onde que quase não há narrativa, narrativa se dá no momento da montagem. E a determinação do tempo também, do ritmo de montagem. Olha, ali, na verdade, bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, o Kiko, apesar de toda aquela aparência negra, sempre negra e durona, é uma das pessoas mais delicadas e doces que eu já trabalhei. Ah, é. O touro Ferdinando. Aquele que se lava flores. Exatamente, exatamente. Essa é uma grande definição para o Kiko. Então, foi muito agradável trabalhar com ele. Porque eu entrei no processo, também eu acho que por conta desse medo dele, ele já havia feito um corte no filme. Ele já havia pré-selecionado todo um material que ele achava bom para a montagem. E já havia feito, inclusive, com um primeiro corte do filme. Então, eu cheguei, ele todo cheio de dedos, olha, não sei, vamos tentar, vamos ver, etc. Só que quando a gente começou a trabalhar, como é uma coisa muito maluca, eu acho extremamente instigante, tudo aquilo. A gente foi trabalhando por fobias, a gente foi pensando em como que estruturava as fobias, cada uma das fobias. Algumas, eu já queria eliminar de cara, porque eu achava que não resultavam tão bem. Mesmo porque eu acho que são situações tão extremadas que você, aquilo ali, depois de uma hora de visão do espectador, estava exausto de passar por aquelas experiências. porque querendo ou não, se o espectador topasse ver aquele filme até o fim, ele tinha situações muito agressivas em vários momentos. Então, a gente começou a tentar articular melhor essas fobias, para que elas tivessem um caminho dramático e o narrativo ao mesmo tempo. E aí mudamos várias coisas de lugar, reestruturamos completamente. Mas sempre foi uma coisa extremamente agradável e com um tempo muito menor do que eu imaginava. Eu achei que eu fosse gastar muito mais tempo, porque ele acabava se convencendo, tinha coisas que ele me dizia, não, vamos esperar, vamos, deixa eu refletir que amanhã eu te deixo, eu te dou a resposta. E, às vezes, dois, três dias depois, ele acabava chegando à conclusão que tinha que cair mesmo. Porque você pegar uma fobia inteira e jogar fora é uma coisa difícil para o diretor, né? Em que momento que você decide que o filme está bom? isso se dá só ali na montagem ou você, por exemplo, também vai para casa e fica... Eu costumo sonhar com os filmes. Aquela cena eu tenho que derrubar. Eu costumo sonhar com os filmes. Quando eu estou muito envolvida com o processo e estou numa situação difícil de ser resolvida e tal, muitas vezes eu tenho pesadelas com o material. Não, o que eu faço, na verdade, é ficar tentando, tentando alternativas, sabe? Eu tento, tento, tento alternativas e sempre acaba vislumbrando um caminho para aquela situação, né? Não sei se eu entendi muito bem o que você me perguntou. É isso, né? Mas o que precisa é muito trabalho na montagem, sabe? As pessoas não têm ideia. Pensa que aí lá você corta o começo, corta o final, etc. Não, você tem que fazer muitas provas, muitas tentativas. E o que pode, o que precisa, na verdade, é isso, é não se satisfazer com uma coisa mediana. É tentar sempre extrair o máximo do material que você tem. Bufonofobia, medo de sapos. Ergofobia, medo de trabalho. Escatofobia, medo de fezes. Escotofobia, medo de escuro. Gefirofobia, medo de atravessar pontes. Onirofobia, medo de sonho. Talassofobia, medo de mar. Tanatofobia, medo da morte. Oana Deves, muito obrigado pela sua presença, sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Muito obrigado, digo eu, um grande prazer também. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho